com a Amanda Pereira, deixa eu ver, a coral tá cantando agora, vamos ver, vamos ver. Boa noite de luz, nasceu a terra, dia, 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 dia. Boa noite de luz, nasceu a terra, dia, 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 dia. Boa noite de luz, nasceu a terra. Boa noite de luz, nasceu a terra, dia, 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 dia. Bacana, né? Bacana Já já a gente volta Já já a gente volta lá Muito legal, já já a gente volta lá Você viu que é uma baita de uma festa hoje, né? Uma baita de uma festa hoje Daqui a pouquinho nós vamos Até vou pedir para a Amanda agilizar um pouco a entrevista De repente sair um pouco de perto lá do pessoal do Coral E fazer a entrevista porque a gente está com o programa aqui avançando Para a gente saber exatamente o que está acontecendo Por que essa garotada está reunida lá O que elas vão ganhar Por que está acontecendo essas apresentações Então já já a gente volta ao vivo com a Amanda Já muito provavelmente com uma entrevista Para a gente entender tudo isso, né? Todos esses